Olá pessoal, bem-vindos ao Resenhas da Bela. Eu sou Bel Silva e esse é o nosso canal de resenhas. E no vídeo de hoje eu vou fazer a tag 50%. Metade do ano se foi. O que eu li nesses seis meses? O que eu gostei e o que eu não gostei? Qual foi o melhor mocinho? Qual foi a melhor mocinha? Ou qual foi o melhor casal? O livro que eu mais gostei? O livro que eu menos gostei? Um livro divertido? Então vamos lá? Dá um confere nisso. Pegue 50%. Nem eu amei. O que eu li até agora? Tô perto da minha meta? Tô longe da minha meta? Tô longe do meu desafio? Vamos conferir. Mas antes, gente, eu quero mostrar pra vocês que hoje eu tenho uma companhia. Mas antes, gente, eu quero mostrar pra vocês que hoje eu tenho companhia. O meu daqui tá ali, ó, gente. Bem sossegadinho, dormindo. Ele está o tempo todo aqui comigo hoje. Desde a hora que eu tô gravando, ele está ali me fazendo companhia hoje. Agora, deixa eu me arrumar aqui, que eu saí tudo do esquema. Então vamos lá, gente. Tag 50%, meio a meio. Metade do ano, junho. Até o momento, gente, eu li 40 livros. Muitos desses livros foram releituras. Livrinhos curtos de autores que eu nem vou comentar aqui. E li, meninas, vou confessar, li alguns oréganos. Li alguns oréganos, mas que é só pra distrair a mente, pra passar o tempo. Mas li livros bons também. Li coisas boas também. E coisas que eu vou falar aqui depois pra vocês, o que eu li de bom. Eu acho que vocês estão acompanhando, porque tudo que eu tô lendo, eu tô ouvindo aqui, tô fazendo resenhas, estou falando sobre esses livros, né? Mas vamos lá. Gente, eu já preciso de cola, tá? Vocês não ligam não, que eu vou ficar lendo às vezes aqui. Porque senão, eu não vou conseguir falar pra vocês tudo que eu tenho que falar. Então, a primeira é... Quantos livros... Então, a primeira é quantos livros eu li até agora. Então, até o momento, eu li 40 livros. E desses 40 livros, gente, teve 6 livros que eu mais gostei. Alguns são de autoras que eu conheci agora. E outras são autoras que já são amores antigos, amores do passado, que eu apenas reli de volta. No momento, gente, até o momento, o livro que eu mais gostei, que eu mais me apaixonei pelo enredo, pelo contexto, por tudo, foi Reencontros, da Linda World. Tem resenha aqui no canal. Depois, o segundo livro que eu mais gostei foi... E depois, o segundo livro que eu mais gostei foi O Jogador e a Jogada, da K. Bomberg. Não conheci a escrita dela, mas a escrita dela me envolveu por trazer temas bem discutidos, assuntos pra gente comentar bastante. E ela escreveu bem, desenvolveu bem a história. Tem temas, tem partes tensas, tem partes divertidas. Tem um romance muito bom. Então, eu gostei muito do Jogador e da Jogada, da K. Bomberg. Eu gostei muito da K. Bomberg. Gente, o terceiro, o terceiro livrinho que eu mais gostei, que eu achei muito divertido, foi O Demônio Vestiquete, da Suzana Enosh. Eu gostei muito desse livro. Eu já conheço a escrita da Suzana, ó, a longas datas. Eu gosto dela no romance de banca. Eu gosto dela no romance histórico de banca também. E agora eu tô conhecendo a escrita dela no histórico de livraria. Gostei da escrita dela no histórico de livraria. Ela não coloca atualidades, porque não gosto de atualidades no romance de época em livraria. E a Suzane, como ela é escritora raiz lá, ela manteu a sua raiz escrevendo como ela sempre escreveu. Com aquela pitada de humor, histórias bem desenvolvidas. É, gente! Vai ter resenha do Demônio Vestiquete aqui no canal. Então, depois, vocês é só ir lá e assistir, porque, pra entender sobre o que eu estou falando desse livro, que eu gostei tanto, que eu achei muito legal de ler. Querida Eva, eu amei, querida Eva. Eu amei o tema, a forma que ele foi discutido, a forma que foi tratada a história. A mocinha, eu amei a Eva. A Eva foi perfeita, assim, aquela mocinha legal pra caramba. Então, eu gostei muito de Querida Eva. Letal. Letal, eu gostei muito do tipo de suspense, da adrenalina, que, gente, é um tipo de leitura que eu amo. Que não tinha parada, que tinha sempre algo acontecendo. E eu gostei também que o Bandido, no final, me fez de besta, porque eu não esperava que fosse quem foi. Então, eu amei Letal. E, pra finalizar, o sexto livro que eu gostei mais até aqui foi A Garota do Lago, do Charlie Donlea. Acho que porque eu não conhecia a escrita do Charlie. E eu gostei também da forma que o livro foi escrito. E também gostei do Plot Twist, do Assassino no final. Eu gostei bastante. Eu gostei de muitos outros livros. Mas esses foram os seis que eu mais gostei até o momento. Então, gente, se vocês já estão curtindo essa listinha, essa tag até aqui, deixa o seu likezinho. Não se esqueça, já se inscreve no canal pra receber as notificações que vem mais vídeo por aí. Terceira tag. O livro que mais me emocionou. O livro que mais me emocionou, gente, com certeza foi Reencontros da Linda World. O que aquela mãe faz pra achar seu filho? E quando ela acha seu filho, a decisão que ela toma é de te partir o coração, é de te emocionar muito. Então, Reencontros foi o mais emocionante até aqui. O que eu menos gostei? O que eu menos gostei foi a Obsessão do Bilionário, da J.S. Scott. Eu achei um livro raso. Eu achei que foi uma história pouco desenvolvida. E eu achei que só tinha sexo, muito sexo, muito hot. E faltou enredo, faltou construção. Então, foi o que eu menos gostei de tudo que eu li até o momento. O melhor mocinho. Gente, eu trouxe dois melhores mocinhos. Eu trouxe o Insta, do O Jogador e a Jogada. Porque ele é assim, gente, marrento, briguento, irritadinho, e ao mesmo tempo ele é fofo. O Insta é fofo, que você tem vontade de apertar ele assim, em certas horas, de tão fofo que ele é. E gostei muito do Lucas, de Izzy. Eu gostei do Lucas, pela construção de vida do Lucas, por tudo, por tudo que ele foi na adolescência, por todos os erros que ele cometeu, e a sua reconstrução, como ele deu a volta por cima, como ele se reergueu e se transformou naquele homem que ele se transformou. Então, esses foram meus dois mocinhos favoritos até agora. O livro mais divertido, gente, o livro mais divertido foi O Demônio Vesticute. O Demônio Vesticute é muito divertido. É muito engraçado. Vai falar sobre um escocês, um líder escocês, né? O chefe do clã, todo esquentadinho, que só sabe resolver tudo na porrada, e vai falar de uma inglesa que odeia violência, que odeia porrada, mas que tem uma língua afiada, que bate de frente com esse homem, e faz... É muito divertido a história dos dois. Eles discutem muito, mas eles têm um relacionamento muito bonito, e é muito bom de você acompanhar. O Demônio Vesticute, da Suzana Enoste. É muito, muito bom. O enredo que mais me envolveu, o enredo que mais me envolveu, que eu me vi ali, lendo, lendo, e querendo saber mais, que foi me prendendo, foi lendo, ao mesmo tempo ele era divertido, ao mesmo tempo ele era tenso, ao mesmo tempo te dava raiva, e ao mesmo tempo você queria pegar alguns personagens e dar um sacode, foi O Jogador e a Jogada. Então, esse foi o enredo que mais, assim, me fez querer ler até terminar os dois livros. Foi esse enredo que mais me prendeu até o momento. O livro mais tenso, o enredo mais tenso, gente, o enredo mais tenso, foi Letal, com certeza, e A Garota do Lago. A Garota do Lago também foi bastante tenso em algumas horas, então foi aquela parte ali que deixou, assim, mais tenso, que te deu mais aquele pouquinho de ansiedade ali. A melhor mocinha, também vou trazer duas melhores mocinhas, até o momento, as duas melhores mocinhas, que eu gostei mesmo, duas não, gente, mocinha teve mais, teve mais mocinha que eu gostei. A Mila de Reencontro é aquela mocinha, aquela mulher forte, aquela mulher que luta, aquela mulher que corre atrás, que busca pelo seu filho, adorei, adorei a Eva, de querida Eva, por tudo que a Eva passou, por tudo que ela sofreu, ela também deu a volta por cima, e ela também mostrou a que veio, aquela mulher forte. E, gente, escute, né, escute do Jogador e a Jogada, ela foi aquela mulher no meio do monte de homem, que chegou lá, mostrou a que veio, não baixou a cabeça, não se deixou humilhar, e mostrou o seu valor. E o melhor casal, até o momento, vou escolher dois melhores casais também, porque foram os dois casais que eu achei que teve mais químico, que teve mais entrosamento, que eles se entendiam super bem, do jeito deles, que foi o Insta e a Scute, do Jogador e a Jogada, e o Hanouf e a Charlotte, do Demônio Vestiquete. Esses dois casais, gente, não tem como você ler e não gostar deles dois juntos, eles foram maravilhosos juntos. Não que os outros casais também não tenham sido, mas esses dois aqui foi os dois que aqueceram o meu coraçãozinho, que me fez gostar, me fez rir, me fez emocionar, e gostar muito deles juntos. Então, é isso, gente. Essa é a minha tag, dos meus 50%. O que eu li até o momento, os que eu mais gostei, os melhores enredos, não teve, assim, um livro triste. Então, eu não falei de um livro triste, porque não teve aquele livro triste. Teve aquele que mais me emocionou, que é Reencontros, mas não teve aquele livro triste, assim, muito triste, porque eu não choro fácil, gente. Eu não sou pessoa de chorar fácil. Então, não teve aquele livro que foi, assim, muito triste pra mim. Além de me emocionar com Reencontros. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa minha tag 50%. Gente, o meu desafio tá lá, mas acho que eu não li nem a metade do meu desafio ainda, mas a partir de agora, de julho, até o final do ano, eu vou tentar me forçar a ler os meus 23 livros do desafio. Apesar que eu coloquei um livro no meu desafio, que depois eu vi que eu não ia conseguir ler ele, porque eu escolhi pela capa e eu não achei ele pra comprar. Eu achei a capa dele, mas eu não achei ele pra comprar. Não achei ele no limite, eu não achei ele pra comprar, então não tinha como eu ler. Então, eu vou trocar. E tem alguns livros que eu também vou trocar. Eu tinha me proposto ler um outro livro histórico, que eu comecei ele três vezes pro meu desafio, e todo mundo fala que esse livro é bom. Mas, gente, ele se arrastou no início e eu não consegui gostar e eu acho que eu não vou conseguir ler ele. Eu vou tentar novamente, mas eu tenho quase certeza que eu não vou conseguir ler. Mas eu vou substituir por um outro histórico. Provavelmente um histórico divertido, tipo Demônio Vestiquilt. Aí eu vou substituir e eu vou ler do mesmo jeito 23 livros. Mas eu vou fazer umas troquinhas de algo, porque eu não vou... Eu sou assim, gente. Se eu começar a ler e eu não gostar, eu não vou conseguir ler. Então, eu nem vou perder meu tempo. Eu vou trocar, vou colocar outro no lugar. Eu já troquei um e agora, provavelmente, eu vou trocar mais um ou mais dois. Que eu vou trocar e vou colocar outro no lugar. E espero que vocês tenham gostado da minha tag 50%. Me conte o que você leu até agora. O que você leu nesse metade do ano. O que você mais gostou. Me indica o que você mais gostou. O que você leu, o que mexeu com você. que quem sabe eu vou ler também. Para a gente conversar sobre ele depois. Então, era isso, gente. O que eu li até agora, o que eu mais gostei, a minha tag do meio do ano. Metade do ano, metade das leituras. Vamos para a outra metade. Em dezembro, a gente conversa de novo sobre leituras do ano. Tchau! 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 Tchau, tchau.